Música Música Irmãos, hoje a nossa missa é sobre a renúncia que nós devemos fazer a tantos laços que muitas vezes nós fazemos com o demônio Lá no antigo testamento nós vimos a primeira leitura do livro do Deuteronômio uma ordem que Deus dá ao povo o povo de Israel que está para entrar na terra prometida e através de Moisés então Deus vai falar para esse povo que Deus não permite Deus não aceita que nós façamos laços com o inimigo através das coisas que o inimigo coloca no mundo e que são enganosas porque o inimigo só quer nos enganar e ele vem às vezes com aparência muito boa aparentendo ser coisas boas e por isso que muitas vezes nós caímos e principalmente o povo católico que gosta de misturar muito a sua fé que acredita muito sabe nas crendices nas superstições e outras coisas mais que não são de Deus meus irmãos está na palavra de Deus olha o que Deus vai dizer quando entrares na terra que Iavé não é Jeová hein Iavé Javé teu Deus te dará quando vocês entrarem na terra que ele vos dará não aprendas a imitar as abominações daquelas nações das nações pagãs das nações que não professam a fé em Deus o Deus criador o Deus Iavé o Deus de Israel não 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 pratique não siga as práticas desses povos pagãos que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha fazendo sacrifícios ofertando até o próprio filho para sacrifícios rituais pagãos e nós sabemos que isso existe até nos dias de hoje basta ver aí os noticiários coisas absurdas às vezes crianças que são oferecidas em rituais satânicos está cheia a sociedade está cheia e Deus vai dizer que não haja no meio de vocês alguém que faça isso esse tipo de sacrifício de oferenda de ofertar o seu filho a sua filha nesses rituais pagãos nem que faça presságio oráculos adivinhações ou magia no meio de vós não pode haver adivinhos pessoas que fazem magias pessoas envolvidas com esses ritos enganosos que enganam que não haja no meio de vocês pessoas assim ou que pratique encantamentos que interrogue espíritos ou adivinhos aqui Deus condena o espiritismo tem gente que não gosta quando a gente fala mas nós não falamos a gente não pode julgar e condenar a pessoa que é espírita que acredita no espiritismo mas a doutrina espírita a gente pode falar porque vocês meus irmãos não podem cair nessa heresia hoje igreja celebra santo irineu que foi um grande bispo que mais lutou meus irmãos e zelou pela doutrina da igreja pela doutrina católica pelo ensinamento do evangelho ele que lutou contra as heresias e o espiritismo é uma heresia porque prega reencarnação a invocação de espíritos isso a bíblia condena meus irmãos então um católico que realmente crê que tem fé em deus ele confia em deus ele não precisa ir atrás dessas coisas de buscar no espiritismo às vezes ah porque eu perdi um ente querido eu perdi uma mãe e eu gostaria tanto de poder falar com a minha mãe de novo eu queria ouvir a voz da minha mãe eu queria que ela viesse que eu pudesse ver aonde que ela está então eu vou consultar os espíritos o espiritismo isto é errado meus irmãos deixem os mortos em paz porque ou nós cremos pela nossa fé que jesus nos dá a vida eterna nos dá a eternidade e que os mortos que morreram em cristo estão em cristo e que será dado no final não sei quando quando vai ser quando for dado o sinal quando for dado o toque da trombeta então os mortos ressuscitarão os que morreram em cristo primeiro e se nós estivermos vivos está lá no livro do tessalonicenses da carta de paulo as tessalonicenses se nós ainda estivermos vivos seremos arrebatados com eles ao encontro do senhor que vem então meus irmãos por que invocar os mortos todos nós temos saudades dos nossos entes queridos claro que tem não é mesmo saudade da mãe saudade do pai que as vezes já foi já partiu de algum amigo de alguém da família e as vezes vem essa tentação ah mas eu vou consultar aí sei lá um pai de santo um guia para poder eu ver a minha mãe para eu poder falar com ela e nós vamos buscar a isso meus irmãos isso está proibido na bíblia então que ninguém pratique essas coisas interrogue espíritos adivinhos ou que ainda invoque os mortos pois quem pratica essas coisas é abominável a Yavé a Deus e é por causa dessas abominações que Deus que Yavé irá desalojá-los vocês ficarão perdidos sem rumo sem direção já ouviram falar que Deus é ciumento Deus tem ciúme de nós então a gente não pode fazer confusão ou você é de Deus porque você é de Deus porque Ele tem você como filho querido e amado porque então que nós não confiamos porque há tanta desconfiança em Deus porque que nós não acreditamos nos deixamos conduzir por Ele pelo seu amor pela sua misericórdia porque que ainda há dúvida e nós duvidamos então nós vamos consultar espiritismo nós vamos consultar pai de santo nós vamos para terreiro nós vamos para pula-pula lá embaixo e o pior quando vão no cemitério ainda atormentar os coitados que estão lá os corpos né porque a alma não está lá nós somos espírito alma e corpo e é o momento que a alma sai do corpo e o nosso corpo vai lá para o cemitério então para ninguém tem que ir lá fazer tropé atrás de alma penada então a gente acredita e isso é muito maravilhoso isso é muito bonito é bonito ver o diabo dançar claro é bonito ver o diabo pular fazer festinha aqui na frente eu poderia sapatear aqui não é vocês iam gostar não é pular em cima do altar sair na o que sentar pegar o santismo jogar para cima não fazer esse valer aí aí vocês iam ficar maravilhados que coisa linda roupa de torte vamos lá ver o show porque ele faz um show na missa que coisa linda quem faz espetáculo é o diabo ele gosta disso ele adora fazer espetáculo nossa adora então nós vamos atrás dessas coisetas tudo aí sabe e o que que Jesus falou no evangelho quem quiser me seguir renuncia a si mesmo e tome a cruz e venha me seguir isso ninguém quer saber não é tomar a cruz para seguir Jesus imagina queremos a vida boa queremos a vida boa então aí vem essas coisas que oferecem todos esses espetáculos claro né gente essa é a religião que nós queremos do espetáculo da maravilha a teologia da prosperidade né porque Deus vai me dar isso vai me dar aquilo não sei o que não sei o que não sei o que então quanto mais eu der quanto mais dinheiro eu colocar na caixinha né mais Deus vai me encher de coisa e vai e espetáculo espetáculo e o povo católico gosta disso gente quem mais frequenta terreiro de Umbanda é o povo católico que fala que é católico né agora o pior é alguém que vem na missa no domingo e depois na quarta-feira vai no terreiro vai lá atrás dessas bobagens eu tenho que fazer um trabalhinho não é ai aquela menina eu preciso conquistar ela mas ela não olha pra mim eu vou fazer um trabalhinho vamos lá ai o pai de santo fala eu quero aquela menina pra mim faz alguma coisa não é verdade vamos fazer um trabalho vamos colocar uma galinha na esquina e eu não sei porque que as galinhas tem que ser as pretinhas coitadas ai meu Deus pois a carne da galinha preta é a melhor é a mais gostosa e leva lá pras esquinas encruzilhada e coloca as coitadas lá das galinhas tudo estrangulada um litrão de pinga vela vermelha vela tudo que tem cor azul amarela tudo velaiada queimando meu santo Inácio meu Deus o povo católico gosta dessas coisas nossa fazer um trabalhinho fazer um trabalhinho eu eu já fiz porque eu já fiz tanto ser que o Jericó eu já fiz a oração de renúncia quando eu era mais criança porque pequeno eu já sou e não vou crescer mais né então daqui pra cá quando eu era uma criança eu fui num terreiro fui lá eu e minha finada mãe tadinha né vamos lá ela me chamou eu fui coitada não tinha consciência não sabia né ai minha santa filomena quando chegamos lá que trupé que trupé tinha que entrar numa sala né ficava lá esperando depois entrava lá na sala onde o pai de santo lá recebia o guia não é diz que abaixava lá uns pedidos não sei o que e de vez em quando passava alguém lá nós todos sentados esperando pra recolher dinheiro diz que era pra comprar cerveja pro guia porque o guia estava pedindo pra beber pra beber mas claro minha gente se o pai de santo toma cinco seis cervejas uma atrás da outra porque o guia está pedindo não é claro que ele vai dar show claro fica bêbado começa a gritar berrar pular não é eu não entrei na sala Deus me livre meu amor de Deus pra quem tem medo de barata vou entrar num negócio desse Deus me livre esse é o fim da picada graças a Deus minha mãe teve um encontro com Jesus teve um encontro com Deus verdadeiro Deus da vida e hoje ela está no céu graças a Deus e eu então não é mais ainda Deus mas como tem gente como que um guia guia bebe cerveja toma cachaça alguém está pedindo está pedindo então tem que dar Jesus santa fila então nós gente tudo isso é proibido na bíblia se vocês praticarem isso vocês serão desalojados vocês serão abandonados Deus vai nos abandonar já que vocês querem atrás da então vai lá vocês confiam nisso vai lá vai lá siga siga mas aguarde porque o destino o que vai acontecer com vocês tu serás íntegro para com Iavé teu Deus eis que as nações que vai conquistar ouve oráculos e adivinhos ouve oráculos adivinhos profecias isso e aquilo sabe esses pregadores anunciadores gente que anuncia o fim do mundo gente que anuncia isso que prega aquilo eles escutam esse povo mas quanto a vocês isso não te é permitido por Iavé teu Deus isso isso não é isso não é permitido eles eles escutam agouros eles creem em suas perdições eles sigam isso eles seguem isso seguem aquilo mas a vocês não vocês que vão tomar posse da terra não é permitido vocês seguirem e praticarem essas coisas abomináveis ao Senhor porque isso é deixar de confiar no Deus Criador Deus Pai para colocarmos a nossa confiança nessas bobagens então por isso que hoje a missa é da oração de renúncia diante do Santíssimo aqui no fim da missa nós vamos fazer essa renúncia às vezes a gente não é tem dente de leão pendurado por aí quem tem dente de leão já pode jogar hoje aqui na frente do Jesus renuncia 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 e tantas outras coisas que nós acreditamos hoje não tem mais jornal impresso não tem mais rádio ninguém mais acho que ninguém escuta mais mas para ouvir Azora e Onara vocês lembram da Azora e Onara? claro no meu tempo todo dia ela ligava o radinho como é que fala o meu signo hoje o que que o Orozco vou estar falando para mim às vezes ficava sem camisa porque tinha que seguir a cor que ela falava é vermelho então vou pegar uma camiseta vermelha porque hoje é o dia da sorte claro gente atrás lá em Prudente tinha um tal de Baba La Oventura Santa Filomena e ele fazia isso ele fazia aquilo não sei o que e eu acreditava nessas bobagens também como eu era iludido gente iludido Baba La Oventura lá na Rádio Difusora de Prudente nem tem mais agora Rádio Piratininga não tem mais também mas tinha todas essas bobagens tudo e a gente ficava ouvindo então pegar o jornal em parcial e abrir lá notícia que notícia quero ver o signo abri lá vamos olhar falei outro dia aqui da revista Sétimo Céu revista Contigo também tinha horóscopo a primeira coisa que ia fazer era olhar horóscopo vamos ver se está falando que eu vou arrumar uma gata e vai lá olhar vai consultar horóscopos consultar os astros o que os astros estão dizendo para mim e onde fica Deus onde fica Deus em meio é tudo isso onde que está tua confiança em Deus onde está onde está e nós acreditamos nessas bobageiras superstições então hoje vamos fazer a nossa renúncia se você esteve metido misturado com essas coisas todas faça a renúncia hoje eu quero ser de Jesus eu sou dele porque ele é meu Deus ele é o meu Senhor eu não necessito de consultar o horóscopo eu não necessito de ir atrás de espiritismo de acreditar em reencarnação que eu preciso ficar reencarnando 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 para mim poder me purificar porque ele já morreu crucificado Deus enviou seu filho Jesus morreu crucificado para me salvar para me libertar para me redimir então se eu acredito em reencarnação eu estou negando a redenção de Jesus então Jesus morreu na cruz para que morreu então sacrifício em vão se eu morri na cruz para que aqueles todo aquele que crê em mim quando o filho do homem for levantado do madeiro da cruz então e aquele que crê terá salvação então não precisa ficar reencarnando 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 tomara que na próxima você vire uma uma mula manca não é vai reencarnando vai reencarnando vai virando porque preciso me purificar me purificar aqui está o meu Deus está o Deus já me purificou basta crer quem crê em mim tem a vida eterna tem a vida eterna essa é a nossa fé que nós vamos hoje fazer a nossa profissão de fé na hora aqui do santíssimo sacramento e a nossa renúncia vamos renunciar tem tanta coisa não é minha gente e se alguém quiser diante do santíssimo jogar cigarro jogar essas coiseiras dente de leão não é essas bobalhas a gente anda por aí tira esse dente de leão daí coloca a cruz de Jesus coloca o crucifixo nós somos cristãos nosso distintivo é a cruz de Jesus essa sim eu tenho que usar e eu tenho que assumir ela na minha vida